Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o Mago Anael e você está no canal do Mago. Hoje nós temos uma grande surpresa para vocês, é um grande privilégio eu estar aqui em São Paulo fazendo esse vídeo no meu primeiro programa, O Mago Visita. Fique conosco que daqui a pouquinho nós voltaremos com esse meu amigo para uma entrevista, meu amigo professor Ailton do Amaral. Olá, você, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Mago. Hoje eu estou aqui estreando o quadro Mago Visita com meu amigo professor Ailton do Amaral. Eu quero que você, o meu público, você que está inscrito no meu canal, você conheça essa pessoa, tudo aquilo que ele pode nos acrescentar. E principalmente que você também visite o canal do professor Ailton, se inscreva no canal, para que juntos nós possamos estar aprendendo cada dia mais acerca do ocultismo. E o Ailton não fala só disso, mas vou estar deixando para que o Ailton fale. Primeiramente, se apresente, né? Ailton, professor Ailton, o senhor é professor, o senhor se formou em quem? Para apresentar para o meu público aqui. A minha formação é bem eclética, né? Eu sou formado em Economia, né? A primeira formação de Universidade é Economia. Eu tenho uma pós-graduação em Informática, em Análise de Sistemas. Que maravilha! Depois eu tenho diversos cursos de Arqueologia, que eu fiz em Israel. Tenho um mestrado em História e tenho um doutorado em Andamento em História também, História Social. Talvez você não conheça a história do professor Ailton, por isso que eu pedi para que ele se apresentasse. Eu conheci o professor Ailton através da mídia. O professor Ailton já deu diversas entrevistas, já participou de diversos programas. E eu sempre tive uma afinidade com ele, mesmo antes de saber que o professor Ailton também tinha esse lado espiritual dele, muito marcante, muito forte. E isso nos aproximou ainda mais. O professor Ailton não participa do meu templo, ele não faz parte, não tem nenhum vínculo com o templo do Mago Anael, não. Com a nossa casa espiritual. Ele tem um canal totalmente à parte. Ele é uma pessoa totalmente independente, que fala aquilo que ele pensa, às vezes discorda de mim. E mesmo assim eu continuo gostando muito dele. Porque existe um laço de amizade. Eu quero te agradecer, Ailton, porque eu notei em diversas entrevistas que nunca vieram à sua casa. Você sempre vai lá e nunca abriu a porta para ninguém. Então assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada de poder estar aqui. É um prazer, amigo. É uma honra de coração estar aqui. Eu vim falando para o Marlon, um amigo que está comigo. Vim falando que era um privilégio muito grande estar fazendo essa entrevista com o professor Ailton, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar ao longo desses 3, 4, 3 anos que eu acompanho o seu canal aproximadamente, que tem mais ou menos isso. E ele vai estar nos falando também daquilo que se trata o seu canal. Eu perguntei para ele qual era a sua formação para você conhecer um pouco melhor. O professor Ailton, ele é um pesquisador que tem também a sua formação. Ele é uma pessoa que não é como muitos por aí, que surgem, são aproveitadores, usando da boa fé alheia. Ele não ganha nada com o seu canal no YouTube, entendeu? Ele faz isso com amor, com carinho, porque ele gosta de gente. Ele gosta de pessoas. E ele faz isso de coração. Então você identifica isso logo nos primeiros vídeos dele, que tudo foi feito com muito carinho e muita seriedade. É uma pessoa muito séria, que não fica de forma alguma espalhando invencionices por aí. Ele só fala daquilo que ele pesquisa. E por isso que eu estou tão motivado para estar fazendo essa primeira entrevista logo de estreia aqui no nosso canal. Tá? Professor Ailton, vamos lá então. Seu nome é Ailton do Amaral mesmo. Ailton do Amaral. Tem um José aí no meio, mas é que é para ficar em homenagem ao meu avô paterno, né? Mas é Ailton do José do Amaral que vira Ailton do Amaral, que numerologicamente é mais positivo. O meu avô era José Alves também. É? José Alves. É, meu avô chamava-se José Pedro. José Pedro do Amaral. José Pedro do Amaral. Eu estava verificando a sua história. Eu verifiquei que você estudou muito sobre os templários. A história dos templários, né? Eu até estava assistindo um programa seu, que você estava dando entrevista para a Luciana Gimenez. E tinha participação do Padre Quevedo e outras pessoas. E teve uma parte que o Padre Quevedo é uma pessoa que conhece muito. O cara estuda muito. O Padre Quevedo conhece muito. O parapsicólogo, um cara padre, teólogo, enfim. Mas teve uma hora que ele foi falar algo sobre os templários. E o Ailton, que manja muito de templários. O Ailton balançava a cabeça e fazia assim, não. Nasceram em 1119 em Jerusalém. Ao lado do templo de Salomão. Daí o nome Templários. Estará bem, né? O que eles queriam, esses montes, era salvar. Pensei, pô. O professor Ailton, vamos concordar com tudo que ele está dizendo. É que o cara manja, o cara entende, né? Porque o cara, ele falava, o Ailton fazia assim. Tipo assim, discordando, né? Ailton, o que poderia motivar, por exemplo, o meu público a estudar mais sobre os templários? O que te seduziu e te levou a estudar a história dos templários? Na realidade, o que me fez estudar templário e virar templário, que foi através da própria maçonaria. Porque a maçonaria no rito de orque, ela tem um grau, um grau, desculpa, que é um grau dos templários. E como existia esse grau, como você como maçom, você forçosamente é, 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 é levado a estudar sobre os templários. E eu acabei me aprofundando mais, porque eu adorei a história deles, né? E é uma história rica em mitos, rica em uma série de invencionices, rica em uma série de verdades. E eu gosto disso, né? Gosto de ir atrás da verdade, ir atrás da pesquisa. E o fato, tudo na minha vida foi assim, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E a pesquisa dos templários é, é, porque eu acabei me tornando templário. E isso me levou a fazer a pesquisa mais a fundo. Afinal de contas, né? Conhece-te a dinheiro, né? Quem sou eu? E você, inclusive, dá palestra. Dou palestra, dou palestra sobre os templários. Eu já assisti uma palestra sua sobre os templários, já. E eu vi através do YouTube, acho que você disponibilizou no seu canal, né? Sim, sim, sim. Muito bacana, muito interessante. Mas o que, assim, o que mais te chama a atenção nessa história, assim, dos templários? Primeiro, ainda existe ou ficou apenas como mito, como lenda? Não, os templários, é, templários originais não existem mais. Porque tem um monte de ordem templária. Tem, tem, tem um monte de ordem que se diz templária. Até a ordem mesmo que eu pertenço não é derivada do templário, né? Ela procura ter as mesmas tradições, os mesmos ritos do templário, mas ela não é. Porque a ordem templária acabou, tá? Porque ela lá, agora tem simpatizantes. Agora que tem pessoas que estudam e acabam fundando, querendo refundar os templários. E tem esse meio, tem muita gente séria e muita gente que não é séria, tá? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, infelizmente, todas que eu vejo falam assim, essa é a verdadeira ordem templária. Não, não existe mais. O que existiu foi o seguinte, quando os templários, eles foram acabados, né? Foram derrubados, foram limpos do mapa. Alguns remanescentes dos templários se espalharam pelo mundo. Então, muitos dizem, muitas pessoas, muitos estudiosos dizem que muitos foram para a Inglaterra e de lá eles se associaram com a maçonaria. Então, há esse viés templário dentro da maçonaria. E muitos, por exemplo, a Ordem de Cristo, que é a ordem criada em Portugal. Na realidade, os templários, quando eles acabavam, o rei de Portugal trouxe eles. Com todo aquele conhecimento que eles já amelhavam. De navegação, de estudos. O rei de Portugal trouxe os templários para dentro de Portugal. E, baseado nesses conhecimentos, foi fundada a Ordem de Cristo. E a Ordem de Cristo fundou uma escola muito famosa, muito conhecida, chamada Escola de Sagres. Que foi a escola que formou os grandes navegadores. Que foram responsáveis pelos grandes descobrimentos do mundo. Descobrimento do próprio Brasil. As pessoas falam que Cabral foi realmente um grande oficial da Ordem de Cristo. Se vocês olharem a simbologia das caravelas, as cruz de Malta. Se vocês olharem todo aquele simbolismo da Ordem de Cristo, ele veio do templário. Mas até cruz, né? Até cruz de Malta, a mesma coisa. Os mesmos graus, a mesma coisa. Verdade. Então, isso é uma das coisas do remanescente do templário. Você disse que muitos vieram para a maçonaria. Foi aí que surgiu aquela controvérsia, a figura de Bafomé, ou não? Não. Essa figura de Bafomé, ela foi jogada para dentro por um escritor maçom. Depois da maçonaria ter iniciado. Porque a maçonaria, ela não iniciou como uma ordem esotérica ou uma ordem de ocultismo. A maçonaria começou como uma ordem de trabalhadores. Como um sindicato de trabalhadores. Um sindicato de pedreiros. Foi isso que a ordem começou. A ordem sempre foi um sindicato de pedreiros. Com o passar do tempo, essa ordem deixou de ser um sindicato de pedreiros. Passou a deixar de entrar pessoas não pedreiros. Porque eles precisavam de administradores. Precisavam de uma série de outras capacidades que não o trabalhar com pedreiro. E essas pessoas foram entrando na ordem e foram colocando dentro da ordem as suas crenças. O que ela trazia de fora, ela foi colocada na ordem. E nisso aí entraram alguns templários que influenciaram a ordem com seus ritos. E Bafomé não foi... Porque assim, eu li uma reportagem uma vez, não sei se é verídica, falando que a igreja católica havia acusado os templários de adorarem Bafomé. Não, isso... Os templários, segundo o que eu pesquisei, segundo o que eu tenho de dados, é palpáveis. Isso é importante. Os templários, como eles estudavam todas as artes e todas as ciências, o Bafomé foi uma das ciências estudadas pelos templários. Porque o símbolo Bafomé, ele tem um significado, ele tem um arcano. Ele é um arcano, ele é uma coisa que tem muitos significados. E os templários estudavam tudo, inclusive o ocultismo, o que fez que eles estudassem Bafomé. Isso foi porque a igreja católica criou uma série de acusações para os templários para poder puni-los e acabar com a ordem. Rituais satânicos que eles não faziam, culto a certas coisas, homossexualismo. Uma série de acusações que foram feitas aos templários para poder, então, delirir a imagem dela. Eliminá-los diante do tribunal da igreja. Exatamente. Vamos matar os caras. Engraçado é que a figura de Bafomé, que segundo você, até eu vim na live sua, você explicando que parece que era o símbolo da sabedoria. Levava a pessoa a ter várias respostas, a procurar um conhecimento maior sobre diversas áreas ali. E acabou, me parece, primeiro que foi associado ao satanismo. E hoje a gente vê até imagens de Exus em Quimbanda com a imagem de Bafomé. E a gente nota também, isso é assustador, parece que ele se transformou em uma egrégora. E era apenas um símbolo e parece que está se transformando ou já se transformou em uma egrégora. Porque até nos Estados Unidos, eles inauguraram uma estátua de Lúcifer com a imagem de Bafomé. Que é uma coisa totalmente... Primeiro que eles não conhecem nada sobre Lúcifer, eles não conhecem nada sobre Bafomé. Achei estranho, imagem de Lúcifer e Bafomé. E eu falei, ué, mas está errado. Uma mistura bem complicada. Porque quem convenceu as pessoas de que o diabo era um bode foi a igreja. Foi a igreja, a imagem do bode foi trazida pela igreja, que veio daquela história do bode expiatório. Isso, já do judeu. Exatamente, veio do bode. O judaísmo também, que fez isso aí. Mas o Bafomé, quem começou a difundir o Bafomé foi Eliphas Levi, no Dogma e Ritual de Alta Magia. Muito bom. Ele procurou fazer ali um estudo, procurou fazer toda uma descrição do Bafomé como símbolo alquímico. Mas existem alguns pesquisadores muito importantes que dizem que a origem do Bafomé é muito antiga. Não se sabe de onde vem o Bafomé. Provavelmente um símbolo da fertilidade cultuado em civilizações muito, mas muito antigas. Então essa é a origem do Bafomé. Alguns eram deus pagãos. Exatamente. Interessante. E aí, o que levou você, um professor, você dá aula, você ainda leciona? Leciona. E de diversos assuntos. O que levou você a abrir um canal na internet que se chama, olha, Abra Sua Mente. Chamava-se Ailton... Ailton Amaral. Canal Ailton. Mas se você digitar Ailton Amaral vai aparecer Abra Sua Mente. Mas você digita lá Abra Sua Mente vai aparecer o canal do professor. Só que eu noto que 90%, por exemplo, é sobre o ocultismo. Você fala sobre o ocultismo, religiões, tira dúvida do pessoal, já fez muita live, né? O que levou você a abrir um canal direcionado a esse público ocultista? Isso aconteceu naturalmente ou você já... Não, eu vou abrir porque essa é a minha intenção. Como é que aconteceu você abrir esse canal? Aconteceu naturalmente. Um pouquinho de cada coisa. Porque, naturalmente, porque eu sempre dei palestras e sempre olhei para o pessoal da internet e sempre vi muita porcaria. Principalmente no YouTube. Falei, não, deixa eu tentar abrir alguma coisa aqui com alguma coisa para, pelo menos, não digo para ensinar ninguém, que quem sou eu para ensinar alguém. Mas abrir discussões. Colocar assuntos em discussão. Eu resolvi colocar um canal, mas que a intenção inicial do canal era falar de história. Não é? E eu acabei indo por essa área do ocultismo, que é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu sou muito curioso. Eu acabei derivando, descambando para essa área do ocultismo. E esse público foi aparecendo. Foi aparecendo um público. Ou seja, apareceu um público, gente também, que fez muita confusão. Porque como o meu vídeo, o meu canal, ele é um canal informativo, ele é um canal que eu procuro passar informações na medida do possível, na medida do que eu posso. Muita gente acabou me confundindo com um mago, com uma pessoa, um sacerdote. E eu não sou nada disso. Eu sou um pesquisador, um simples pesquisador. Eu sou um acadêmico. E isso me fez também, por uma série de coisas, por querer também ajudar as pessoas a ir muito para esse lado. E eu acabei, não, peraí, a coisa saiu um pouco do caminho. Vamos voltar aqui para o caminho mais acadêmico. Embora falando de ocultismo e de história, porque são dois assuntos que se mesclam muito. É verdade. Então eu procuro falar hoje do ocultismo e do que originou o ocultismo. Por exemplo, o 72 Diamond da Goécia. De onde é que apareceu isso? Quem são eles? De onde vieram? As pessoas só querem, ah, vou fazer aqui uma invocação. Eu falo, não, peraí, gente. Você não sabe nem o que é isso. Vamos conversar. Vamos saber de onde eles vieram. Então essa é a proposta do canal. É informar. Informar na medida do que eu posso. E essa é a diferença do pesquisador. Ele vai atrás da fonte, ele pesquisa as fontes, ele percebe quais são as fontes mais confiadas. Exatamente. E ele então, a partir daí, ele começa a fazer o seu esboço daquilo que ele vai abordar. Então há uma diferença. Ele não fala aquilo que vem na cabeça dele. Não. Eu sempre disse que eu gosto muito da Hilton, porque às vezes, se as pessoas perguntam algo que ele não sabe, ele fala assim, olha, eu vou pesquisar e trago depois. Porque muitas heresias, muitas seitas surgiram porque as pessoas não sabiam falar e eu não sei. Então elas davam qualquer resposta. E aquilo se tornava doutrina. Isso é o que mais acontece. Isso. Se tornava doutrina e isso o Hilton não tem. Se ele sabe, ele responde. Se ele não sabe, ele fala, eu vou pesquisar e depois eu lhe trago essa informação. Isso é bacana demais no canal do Hilton. O Hilton viajou por vários países. Quais foram os países que você já fez pesquisa, já fez escavações, já participou diretamente da cultura local ali, viveu num certo tempo? Olha, eu se falar de todos os... eu conheço todos os continentes, com exceção do Polo Norte e do Polo Sul. Polo Norte eu ainda quero ir. Polo Sul também. E eu não sei se eu vou ter essa oportunidade. Ah, vai. Mas, por razões de trabalho, né? De trabalho eu viajei por muitos países, conheço quase todos os países da Europa, África. Já implantei projeto no Quênia, né? Na Europa. E a minha grande experiência, o meu grande... o que me abriu, assim, muito a minha mente, o que me fez pensar bastante e até fazer um canal, foi quando eu morei em Israel. Eu morei três anos em Israel. E lá eu conheci um professor de arqueologia que me convidou para as escavações arqueológicas dele. Eu acabei participando das escavações e acabei até fazendo cursos de arqueologia lá, na Universidade Hebraica de Jerusalém. E trabalhei bastante em um projeto, né? Um projeto bastante interessante. E acabou que esse professor faleceu, esse projeto, então, parou e eu acabei voltando para o Brasil. Mas a minha grande experiência foi você ir lá no Egito, escavar, por exemplo, Telelamarna, né? Que foi a cidade de Aquetaton, a cidade construída por Aquenaton, o faraó. Eu fiz escavações em Jericó, né? Porque uma das evidências que nós estávamos procurando nessa escavação era a evidência da muralha, da existência daquela muralha. Diz que ninguém achou, né? Não. Nós achamos muralhas, mas são assim, que não passam no Cabono 14. São de um tempo bastante mais novo, são meio mais novas. Mas ainda há pesquisa, quer dizer, Israel é um grande sítio arqueológico, um grande museu de céu aberto, né? Quer dizer, lugar para pesquisar não falta, né? E alguém vai achar alguma coisa, com certeza, sim. Tem muita coisa, e quando vão para a pesquisa, acabam não achando, né? Eu estava notando, por exemplo, sobre Davi, não se acha muita coisa. Eu falo isso, os evangélicos ficam bravos, mas até sobre Cristo não se acha muita referência. Eu estava lendo a biografia de Flávio José, na verdade ele escreveu a biografia dos judeus, né? A história dos hebreus, né? Um, dois, três, depois tudo num só. E ele foi, parece que um historiador que viveu no primeiro século, e ele fala de 30 messias. Ele não cita nenhum com as características, aparentemente, de Cristo. Ele fala, por exemplo, eu falo isso para as pessoas, mas as pessoas falam, ah, é tendencioso, mas não é, está lá. Ele fala que ele conheceu exorcistas que expulsavam demônios com um anel parecido com aquele que Salomão usava. Então foi a pessoa mais antiga que eu vi no meio acadêmico, no caso que o Flávio José foi ensinado até hoje. Ele é considerado um historiador. Até hoje. Que citou Salomão e até falou disso, mas não fala nada de Jesus Cristo. Então, quando vai para pesquisa, até por ser muito tempo atrás, é difícil provar que existiu, né? E a muralha é mais complicada, porque Jerusalém mesmo, ela está construída em cima de ruínas, que foram construídas em cima de outras ruínas. É um doce de mil folhas. Como é que vai achar o fio da minha água, né? Existem diversas teorias sobre Cristo. Essa teoria do Flávio José, existem historiadores que dizem que Jesus Cristo, na realidade, ele foi uma aglutinação desses diversos messias que apareceram e eles colocaram na forma de uma pessoa só. Isso é uma teoria. Interessante. Porque foi uma época que realmente tinham muitos messias lá. E o que fizeram? Os que escreveram o Novo Testamento. Aglutinaram esses messias todos em um só. É uma das opiniões, né? Agora, a Bíblia, o Antigo Testamento, começou do Torá. O Torá, até 586 a.C., ele foi transmitido oralmente. Entende? Quem conta um conto, aumenta um conto, né? Então, o que aconteceu? Quando houve a expulsão dos judeus para a Babilônia por Nabucodonosor, o Torá, então, começou a ser escrito. E vocês imaginam, vocês vivendo naquele meio lá, na Babilônia, um lugar que tinha a sua cultura, a sua religião, as suas lendas. É muito difícil que você não seja influenciado pelo ambiente. Então, muitas histórias contadas no Antigo Testamento foram influências de lendas babilônicas. Gilgamesh, por exemplo, que influenciou a lenda de Noé. O próprio Abraão, né? Que nasceu em Ur, na Babilônia. Sim. Era Ur dos Caldeus. Exatamente, é. Está naquela região. Então, o que acontece? Tudo isso também sofreu influência das lendas babilônicas. Se vocês lerem as lendas babilônicas, vocês podem olhar a Bíblia, que vocês vão ver diversas semelhanças. E assim, o próprio Jesus Cristo, com o Mitra, com o próprio Osíris, né? Que tem muita semelhança, Jesus Cristo com a história de Osíris. E a vez que eu falo isso, eu ganho um monte de mensagem mal criada, né? Porque você... Gente, eu estou falando aqui do ponto de vista acadêmico. Eu não estou afirmando que seja. Eu sou um historiador, estou dizendo do ponto de vista acadêmico. O que o acadêmico faz? Ele se baseia no que ele tem de dados palpáveis. Correto. É isso que é importante. É, eu vou dar atrás. Eu sempre tive uma curiosidade. Como você viveu um tempo em Israel, e também viveu um tempo em Egito, eu li uma certa reportagem, uma vez, um certo estudo, que falava assim que, por exemplo, para os judeus, os israelitas passaram do Mar Vermelho, né? Venceram o faraó no Egito, e foram para a terra canana. E eu ouvi um comentário que parece que no Egito a história é o contrário, que na história deles quem venceu foi eles. Isso é fato? Isso existe mesmo? Isso existe. Isso existe. Parece que puxa a sardinha para o lado deles, né? Cada um conta a sua história, né? Então, veja, para os egípcios, o faraó venceu. Para os judeus, quem venceu foi Moisés. Então, aí, quem está com a verdade, fica difícil a gente descobrir, né? É complicado, né? Por isso que eu digo que cada um que fique com a sua fé, que acredite, e a intenção do meu canal não é derrubar a fé de ninguém. A intenção do meu canal é trazer conhecimento. E esse conhecimento, de certa forma, pode até fortalecer a fé. Exato. Eu nunca vi você falando mal de religião nenhuma. Não. Mas de vez em quando eu vejo algum comentário, entra algum fanático, aqui no Brasil tudo é radical, radicalismo, os extremismos, né? O cara ou ele ama o PT, ou ele odeia o PT, ou ele ama o Lula e casaria com o Lula ou mataria o Lula. Não tem o meio termo. E o problema é esse, o pessoal entra, ah, porque você é satânico, você é o diabo falando, é o demônio, tinha uma tênis de demônio. Já me chamaram agora. E o cara é um professor... Além de outros nomes. É um professor que está expondo o seu trabalho, tendo o trabalho de gravar, de filmar. Nós estamos gravando aqui com a iluminação, está escurecendo, tem um pouco de sombra, você não repare não. Dá trabalho, pessoal. Fazer tudo, editar, faz isso tudo de coração, e as pessoas entram e ainda são mal. E sozinho, não tem editor, não tem ninguém que trabalha. Faço tudo sozinho. Desde a edição ao... Pesquisa, porque todo o meu vídeo tem pesquisa, eu pesquiso, tenho pesquisa, faço roteiro, gravo e edito. Está vendo? E tudo isso, para as pessoas depois entrarem, 10% apenas, porque 90% nos meus vídeos são assim também, dão joinha, elogiam, te dão motivação, continua, continua. Enquanto 10% entra, fecha o canal. O que deve mandar de reclamação para o YouTube, provavelmente, não deve ser fácil. E nesses países que você, Israel, o Egito, o que você destacaria, o que mais chamou a atenção, o que você destacaria como, o que é de melhor nesses países, e o que você viu de pior, que você não considera como exemplo para ninguém. Israel, por exemplo, o que é de melhor? Israel é o primeiro mundo. Israel é o primeiro mundo. Israel é o primeiro país de criminalidade zero. Muita gente, ah, porque Israel é perigoso, porque se você for a Israel, você vai morrer. O Brasil é 10 milhões de vezes mais violento que Israel. Ah, porque tem nisso para lá, tem nisso lá, só naquela faixa de Gaza. Israel é um dos países mais seguros do mundo, criminalidade zero. É um país super educado, coisa de primeiro mundo. Eu lembro uma vez que eu fui atravessar uma rua que não tinha movimento nenhum, com o sinal vermelho de pedestres aceso. Falei, não vem ninguém? Eu vou atravessar. Mas veio um guarda atrás de mim com um megafone, falando cada coisa. É assim que você quer ensinar seus filhos? É isso que você quer fazer para o futuro da nação? Nossa, mas eu fiquei com tanta vergonha que se ele tivesse me multado, seria melhor. Melhor. Entendeu? Então, é isso que é Israel. Isso que é um país decente, um país unido, um país tranquilo de se viver. Para mim, o melhor país do mundo para se viver, eu até posso falar de certa forma, você pode achar que é tendencioso, e é, que é Israel, o melhor país para se viver. E a visão que a gente tem aqui, que vai cair um míssil, né? Não tem. Não é assim, está vendo? Não tem. Não tem. É um povo educado, é um povo muito bacana, um povo batalhador, um povo lutador, sabe? Um país lindo, maravilhoso, é um país que é menor que o estado de Sergipe. Mas o que tem de coisa, para você ver, para você achar, é como se fosse dez Brasis, assim. Sabe? De tanta coisa que você tem para ver. E a convivência lá. E outra coisa, muita gente pensa que só tem islâmico, católico e judeu em Israel. Não. Aquilo ali é uma salada de religião, principalmente religiões que se sincretizam entre as outras. Você tem Druso, você tem Bahá'í, você tem os Oroguastristas, você tem um monte de religiões ali, ali seguindo paralelamente. E realmente me parece que ali também, em Jerusalém, as religiões convivem de forma pacífica. uma provadiça mesquita de Omar, é isso? Onde, teoricamente, ela teria sido construída em cima do Antigo Tempo. Em cima do Antigo Tempo. É isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive, tem uma pedra lá, que é a tal pedra que foi feita o sacrifício, de Abraão. Sim. Que isso está dentro da... Não há prova nenhuma. Então, ela está dentro da tradição. Da tradição. Muita coisa dentro de Jerusalém é tradicional. Por exemplo, a gente sabe que a Igreja do Santo Sepulcro não foi ali que Jesus Cristo foi enterrado, foi crucificado. Aquilo ali é pela tradição. Aquilo foi a mãe de Constantino, Helena, que determinou que ali fosse. Por quê? Porque, conforme você falou antes, Jerusalém é um doce de mil folhas. Se você for escavar em Jerusalém até entrar na época de Jesus Cristo, você vai escavar uns 10 metros. Então, é tudo ali, tudo que existe. Ali é tudo pela tradição. Não é exatamente, cientificamente comprovado. O que é válido, gente? O que importa é o que a gente acha, o que a gente está bem com a gente mesmo, né? Que o nosso mental, que o nosso mental esteja à vontade, esteja feliz. Eu tinha um professor de teologia que falava assim, o pessoal sai daqui e fala assim, eu vou em Jerusalém, eu andei onde Cristo andou, pisei onde Ele pisou. Ele falou assim, olha, está no mínimo. As ruas que Cristo andou, no mínimo, é de 6 metros para lá. Para lá. Para lá. Então, você não andou em lugar nenhum, porque é de 6 metros para baixo, no mínimo. Exatamente. Então, você não pisou onde Ele pisou, não. Não vai pensando nisso. As pessoas pensam que vão fazer isso. Porque cada um que dominava Jerusalém, Jerusalém foi dominada por muitas nações. Um chegava a destruir e a construir em cima. Outro chegava a destruir e a construir em cima. Então, foi subindo. E a paz é. Engraçado como as construções em cima resistem, né? Não tem, não trincam nada. Deve trincar, vai sobre... Não, não é o tipo de construção. Jerusalém hoje, ela tem uma determinação da prefeitura que todas as construções, elas têm que ser exatamente iguais no tempo antigo. Você não vê mais construção moderna em Jerusalém. É proibido. Ah, para manter aquele aspecto... A prefeitura, ela tem uma ordem de só permitir a obra daquela forma. Você fazendo de pedra, calcária... Exatamente. Para não fugir daquele estilo da cidade de Jerusalém. Exatamente. Então, assim, não sei se você vai falar, mas se fosse citar um ponto negativo em Jerusalém, teria algum negativo de se viver lá, por exemplo? Olha, eu nem citaria um ponto negativo, mas o israelense, ele é muito estúpido para o nosso modo de ser. Porque ele é muito franco. Se ele fala assim, eu não gosto de você, ele fala da tua cara que não gosta de você. E pronto. E pronto. Ele é assim. As pessoas chamam os israelenses de uma frutinha chamada sabra, que é uma frutinha toda espinhenta e dura, mas se você consegue abrir, ele tem um cerne macio, doce. Esse é o esquema do israelense. Eu sei, porque uma vez eu fui num restaurante, estava eu, minha esposa e minhas duas filhas entrando num restaurante, ficamos esperando chegar um metro e levar a gente para as mesas. O cara lá do caixa falou assim, e aí, vai sentar ou não vai? Tá bom, né? Sentamos. O cara jogava os pratos em cima, ó, o que tem é isso. Tal, tal, tal prato, tal prato. É esse ou nenhum. Tá bom, né? E comemos e tal. Aí, no final, o cara veio com dois pirulitos para dar para as minhas filhas, passou a mão na cabeça. Quer dizer, o israelense, porque o brasileiro é que é muito cheio de malemolência, de querer falar. O brasileiro não sabe dizer não. O brasileiro, você vai vender alguma coisa para o brasileiro, raramente o brasileiro fala, eu não quero. Não, não quero. Não quero, não tô a fim. O brasileiro fala, tá bom, outro dia a gente fala. O brasileiro é muito assim, de não querer. E lá, o brasileiro vai achar que o israelense, ele é grosso e estúpido. Não é. Ele é sincero. Sincero. E o brasileiro gosta muito de carinho, né? De ser mimado, né? De ser... Aquela coisa do politicamente correto, você não pode falar favela, tem que falar comunidade. É, é. É cheio de dedos. Exatamente. Eu tenho dificuldade, às vezes, para fazer alguns vídeos, que dá vontade de falar, assim, ser um pouco mais ousado, e falar algumas coisas mais fortes, mas eu sei que eu tenho um público que talvez não vá gostar. Exatamente. Porque a gente faz um vídeo meio cheio de dedos, então a gente tem, sabe, porque tudo, o evangélico tem milíndrio, o outro tem isso, o outro ocultista te vê como um concorrente, então ele tem também milíndrio. E você, às vezes, se você ficar, às vezes fica até preocupado e falta até assunto, porque você vai, como é que eu vou falar? É? E o brasileiro, ele é milíndroso. Você tem que agradar. Poxa, tem gente que, uma vez eu fui falar do Exu, dizer, não, o Exu, ele é uma entidade de esquerda, e tal, nossa, o que eu levei de xingamento, você está desrespeitando a entidade, eu não estou desrespeitando, meu Deus. Eu não estou, por eu dizer que é de esquerda, não quer dizer que é ruim, eu não estou desrespeitando. Positivo, negativo, não quer dizer ruim e bom. A pessoa tem esse conceito, é errado, totalmente errado. Quem for ocultista, quem quiser ser ocultista, a primeira coisa que tem que aprender é esse conceito. Exatamente. O que é ruim, o que é esquerda, o que é ruim, o que é bom. Exato. Exatamente. E o Egito, o que tem de bom? Olha, o Egito é um país muito bagunçado, ele é um Brasil. Cheio de múmia. Ele consegue ser mais corrupto que o Brasil. Corrupto mesmo. O Egito é muito corrupto. Mais que aqui. Muito mais. O Egito. E se as pessoas falam do trânsito de São Paulo, eu dirigi durante quatro horas no carro e resolvi devolver o carro para a locadora. Porque não dá, não existe sinal de trânsito. Existe, mas ninguém respeita. Faixa, esquece. E os carros tudo amassado. Porque sai se raspando e não fica parando para te decidir que a gente vai pagar. Bate isso. Isso aí não foi papo. Quer dizer, é um caos. O Egito é um caos total. Eles têm uma estrutura boa de turismo, mas ele é um caos total. É um país que tem muita criminalidade. Então é um país que você não pode chegar conforme você chega em Israel. Tem segurança, que é tranquilo. Lá não, lá é o Brasil. Entenda que lá é o Brasil. E até, eu estava até andando lá no meio das pirâmides uma vez, aí duas pessoas brigando. Do mesmo jeito de brasileiro. Me segura, senão eu vou bater nele. Sabe aquela coisa? Eu falei, meu Deus, eu estou no Brasil. Eu estou no Brasil. Então ao contrário do Egito, a pergunta vai ser para o Eduardo, tem coisa boa no Egito? Tem, o povo extremamente, é com o Brasil. O povo extremamente caloroso, o árabe, ele é muito, chega até chato. Porque o árabe já chega te beijando. Porque os homens se beijam e andam de mão dada. Lá. Então já chegam te beijando, eles abraçam muito, são muito, então mesmo para nós brasileiros, que somos também muito de toque, ele chegou a extrapolar nós brasileiros. Você imagina um americano, um inglês que não tem toque. Nós somos de toque, batemos nas costas e tal. Se você bater nas costas de um americano, você comprou briga com ele. Comprou briga com ele. Mas lá não, lá eles são assim, de beijar, de abraçar, logo de já te levar para dentro da casa deles. O árabe é muito assim. Tanto é que eu fui adotado, quando eu estava no período, no período lá das escavações, eu fui adotado por uma família árabe como filho, assim. Então coisa boa, coisa ruim, tem em todos os lugares. O Ailton foi e extraiu o que havia de bom e também aprendeu o que havia de ruim a não ter como exemplo do que não fazer. Exatamente. Todo mundo serve como exemplo do que você pode repetir na sua vida e do que você não deve repetir na sua vida. O melhor aprendizado é aquilo que você não deve fazer. Esse é o melhor aprendizado. Ailton, quais os projetos para o seu canal, para você também, profissionalmente, agora nesse ano de 2016, que a gente começou 40 dias atrás, quais são os projetos para o seu canal, porque o meu público tem muitos inscritos também já no seu canal. Sim, sim. Tem alguns do seu canal também que já são inscritos para o meu, me conheceram através de você, outros te conheceram através de mim, outros nos conheceram assim, por coincidência e quais são os projetos e perguntam, né? O Ailton, o que vai acontecer agora com o canal do Ailton em 2016? O que você tem de novidade para a gente em 2016? Bom, eu vou continuar com essa mesma linha do meu canal, que é uma linha informativa, né? Eu agora estou com uma série de vídeos fazendo resenha de livros, que eu acho muito importante, porque o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro detesta a leitura, então é uma forma de eu chegar e fazer com que o brasileiro leia mais. Então, eu estou com essa série de vídeos agora fazendo resenhas de livros, né? E vou continuar com uma parte informativa, talvez até um pouco jornalística dentro do assunto. Tudo vai depender do que vai acontecer comigo até o meados desse ano, porque talvez eu estou com um projeto de escavação em Israel, se eu conseguir, por exemplo, subsídios, patrocínio para esse projeto de escavação arqueológica lá em Israel, talvez o meu vídeo vai deixar de ser vídeo de ocultismo para passar a ser um vídeo de arqueologia. Mas eu acho que isso também não vai... E você filmaria lá em Israel? Filmaria lá em Israel, filmaria toda a escavação, explicando o porquê, e tal, quer dizer, não sairia muito do caminho do vídeo, não. Você não tem muita coisa interessante. Não sairia do caminho do canal, não. É, e quando o Ailton fala esperando o patrocínio, é porque existe um patrocínio externo, até de outros países interessados no patrocínio dessa equipe que possivelmente vá até lá continuar essa obra de escavação. Qualquer tentativa de patrocínio de qualquer país que você vá, por exemplo, quando você vai num país você vê lá o Discovery Channel mostrando lá um cara escavando. Aquele cara que está lá, ele está sendo patrocinado por alguma empresa, por alguma entidade, nada é de graça. Nada é de graça, que o americano diz, não existe almoço grátis. Tudo a gente tem que ter dinheiro, inclusive para a cultura. Ah, as universidades americanas, todas as universidades, as grandes universidades americanas, tem patrono, gente. Tem empresas, tem pessoas que vão lá e dão dinheiro para a universidade, para a universidade continuar. E a universidade pega esse dinheiro e coloca em pesquisas. Então, o que é o mais difícil para um pesquisador? encontrar um patrocinador que tenha interesse na sua pesquisa? Porque também interesse de empresa. Mas que ele é assunto, né? É, a empresa não é, não faz caridade, a empresa quer ganhar dinheiro, quer lucro. Então, tudo isso é dinheiro, dinheiro manda no mundo, não tem jeito. e as pessoas falam porque você é mercenário, porque você cobra dinheiro disso, dinheiro daquilo. Meu Deus do céu, eu estou dando o meu tempo, gastei dinheiro estudando, investi na minha vida, porque eu não posso ganhar dinheiro de volta? As pessoas querem aquilo que você tem, que você pagou para ter, para estudar, elas querem de graça e não querem pagar por isso. E não querem pagar. E acham que aquilo que você tem é direito delas terem também e não querem pagar por isso. Isso é muito do brasileiro, né? Isso é muito do brasileiro. Elas não sabem que a roda tem que girar. A pessoa ganha, ela estende a mão, gasta, e a roda está girando e está fazendo entrar mais dinheiro e ela vai contribuindo com os outros habitantes desse planeta e a roda vai girando, a roda da fortuna e cada vez ela tem mais. E quanto mais coisas boas você colocar nessa roda, vai voltar coisa boa para você. Se você colocar uma coisa ruim na roda, volta o ruim para você. A vida é sempre uma roda. A cabala é o principal cerne da cabala é essa roda. Na magia, a gente tem um ditado que diz que volta três vezes mais. Então é triplicado. Então, o dinheiro é bom sim. Muita gente, ah, porque o dinheiro, as religiões fizeram isso. As religiões falaram, só o pobre que vai para o reino do céu. Isso é uma interpretação errada da Bíblia. Não foi isso que ele quis dizer. Mas, sim, rico também vai para o reino do céu e vai para o reino do céu de Ferrari. O pobre vai para o reino do céu, mas vai de ônibus. Então o canal continua. O canal continua firme e forte, estamos aí. Vou continuar com essa parte agora de livro, de resenhas, ser mais informativo possível. É o que está faltando. E tem muita gente cobrando, porque quando você faz o vídeo, muita gente faz um vídeo disso, faz um vídeo daquilo. Então o assunto tem. As pessoas têm meio preguiça de ler, você acaba falando, convencendo, esse livro é bom por isso, 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 a pessoa vai lá adquirir o livro. E outra coisa, gente, baixar livro em PDF. Tudo bem, se você não encontra o livro ou se você não tem dinheiro para comprar, é até justo que você vai e baixe o livro em PDF. Mas o autor, às vezes, que escreve o livro, ele precisa ganhar dinheiro. Sim. Ele precisa viver. Então se você compra um livro de um autor, você está ajudando o autor. Sim. Está ajudando aquela pessoa que se deu o trabalho de escrever o livro. Sim. Então essa cultura, muito brasileira, muito latino-americana, latino-americano em todo é assim. Por exemplo, existe um sistema chamado Creative Commons. O que é o Creative Commons? Você faz uma obra, um livro, uma pintura, uma música, deixa na internet, o cara baixa e paga o que ele acha que deve. Faz uma doação. Isso não funciona no Brasil. As pessoas pegam e não botam nada porque eles acham que são os espertos. Você está desestimulando o cara a fazer uma coisa boa para você. Eu tinha uma igreja, fui pastor, eu tinha uma igreja que eu falava assim para o pessoal, ali está o gasofilácio. Você sabe as despesas que a igreja tem. Depois vai lá e contribua com aquilo que você tiver no seu coração. Eu chegava lá e não tinha nada. Então, às vezes, os pastores fazem esse terrorismo, olha, você tem que fazer campanha disso, campanha daquilo, porque o povo tem escorpião no gordo. Tem. Entendeu? E a igreja fechou, uma delas fechou, porque quando eu falava, está ali, você sabe que nós temos despesas. Se você quiser, vá lá e doe o tanto que você sentiu no seu coração. As pessoas não davam nada. Então não sentiu nada. Então vai fechar e fechou. É porque nós vivemos num mundo que é tocado pelo dinheiro. Queiram, queiramos nós ou não, esse mundo é tocado pelo dinheiro. E hoje se fala de sexo na mesa, mas não se fala de dinheiro. Os pais deveriam ensinar os filhos como ganhar, como administrar. Dar valor. Dar valor. Exatamente. Isso é realmente. Aí, você acha que o ocultismo, como que está a sua visão do cenário ocultista no Brasil? Você acha que nós somos unidos? Existe uma só língua? Ou existe uma babel, uma confusão, cada um fala uma coisa? Você acha que isso nos prejudica e vai nos prejudicar ainda mais? Os evangélicos são mais organizados? Tem mais... Qual é a sua visão do ocultismo no Brasil hoje? Olha, eu vejo uma série de canais no YouTube que eu também gosto de canais de mecânica. Eu vejo o canal do ADG, vejo o canal do Dr. Carro, vejo o canal do Dr. Macete. São mecânicos. Eu gosto de mecânica. É uma coisa que eu gosto. E eu vejo o seguinte, eles são unidos, um indica o outro, eles têm um grupo deles no WhatsApp que tira dúvida um com o outro. E são mecânicos, são concorrentes. Entendeu? Então é uma coisa bonita, eles estão cada vez mais crescendo, cada vez mais evoluindo. Se você olha para o ocultismo no YouTube, é uma... Todo mundo se vê como o inimigo, nem concorrente, se vê como inimigo. Um procura destruir o outro, achatar a imagem, achando que eu destruindo ele, eu vou aparecer na minha mediocridade. Porque, na realidade, o que você tem que estimular é as pessoas serem melhores. Eu, por exemplo, questionar bastante o Mago Anael para estimular ele a ser melhor do que eu. E ele fazer a mesma coisa comigo, me estimular a ser melhor do que ele. E não a gente ficar se destruindo. Exatamente. Existem pontos que eu e o Mago Anael não concordamos. E isso não quer dizer que eu vou deixar de falar com o Mago Anael, que eu vou brigar com o Mago Anael, que a gente vai... São pontos que a gente tem que discutirmos, que a gente tem que discutir, e essa discussão só vai trazer coisas boas para a gente, só vai nos melhorar. E o que acontece? É um falando o mal do outro, o outro querendo destruir o outro. Esse ramo de ocultismo no Brasil é um negócio que, olha gente, dá até vergonha. Dá até vergonha. porque é um negócio, sabe? Bem que me avisaram. Tinha uma amiga minha que trabalhava comigo, que ela era ocultista e vivia bastante tempo nesse mercado. Hoje ela está com a parte de call team, que é uma parte bacana. PNE. Exatamente. E ela falou, olha, não entra nisso aí, não precisa só... Tem pilantra que só vai querer te destruir. Ou te usar. Ou usar. Entendeu? Então isso é um problema sério, é uma pena, que exista isso aqui no Brasil, nós poderemos ser bastante unidos. E eu espero que com essa nossa iniciativa, né? Comece a trazer mais uma união. É, eu me sinto motivado de estar aqui conversando com você, que eu sei que você é uma pessoa sensata, uma pessoa que pensa. Como sabe o camarada que pensa? E eu tenho falado isso em dois, três anos para cá, por exemplo, que não existe magia infalível. Não existe um ritual. que você fala, não, vou fazer esse ritual e existe 100% de certeza que eu vou ser milionário. Até porque isso não depende só de magia. Isso depende do trabalho, do esforço, do suor, da dedicação. E eu vejo muitos ocultistas, assim, é tipo organizações tabajara. Seus problemas acabaram. Olha, 100% de certeza que isso vai acontecer, o cara da hora. 24 horas, 3 dias. Eu recebo uma picaretagem, porque assim, eu recebo 6 mil e-mails por mês. Se eu fosse um cara charlatão, eu estava milionário, milionário. Eu não estava juntando dinheiro para fazer uma viagem. Eu estava milionário. Mas eu falo para o pessoal, olha, isso, na magia, não existe nada infalível. E eu nunca disse isso. Pelo contrário, eu questiono no meu canal, desde o começo, as pessoas que fazem isso. venha para determinada religião ou determinado templo que você não vai ter mais problema. Mentira, isso não existe. E é o que mais existe hoje. Por quê? Aquilo que você falou, se tornou um ramo. Hoje, parece que virou um meio de vida. Eu tenho dois comércios, eu não vivo disso. E eu posso falar, às vezes, aquilo que eles não falam. Então, as pessoas perguntam, isso é infalível mesmo? Não é infalível. Volta em 24, 48 anos? Não, não volta. É muito difícil voltar. E a gente tem que ser honesto, tem que ser correto. E quando você começa a fazer isso, aí as pessoas ficam, se sentem incomodadas. Sim. Quando você discorda delas. Você pode respeitar, sem pensar igual. Respeitar o outro, não significa pensar igual a ele. Não é verdade? Tem muita coisa que eu não gosto, e que eu sou amigo, por exemplo. Aqui em São Paulo, eu tenho um problema de motoqueiro, sério. Eu não gosto de motoqueiro, mas eu tenho amigos motoqueiros que tem canal de motoqueiro que eu assino o canal deles. Entendeu? Não é que eu discorde da ideia deles, que eu vou deixar de ser amigo deles. Um abraço aí para o grupo de motoqueiros que me segue, MC Lampião. O grupo de motoqueiros que o pessoal me segue, me apoia no YouTube. Aliás, o MC Lampião, ele tem um grupo de motoqueiros lá na cidade dele. Mas esse grupo de motociclistas, não é o chutador de espelho de São Paulo. Pais, eles reúnem a família deles em sítios. Um respeita a mulher do outro, a filha do outro. Existe respeito. Ele montou um grupo agora no Facebook que chama As Faces da Magia. E eles estudam magia, eles gostam de todo tipo de ocultismo e ele é imparcial. Quando entra alguém no grupo dele falando mal de qualquer ocultista, de quem for, entra mal falando mal de você, por exemplo, ele na hora remove o comentário e chama a atenção da pessoa. Se você for fazer isso de novo, eu vou te excluir do grupo. Eu acho bonito isso da parte dele. Eu peguei o gancho do motoqueiro, achei interessante. Mas, sabe, aqui em São Paulo a gente tem um problema sério. Eles quebram o paráquio. 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 São covardes. E eu não gosto. Inclusive, evito até dirigir São Paulo por causa disso. Mas isso não quer dizer que eu tenho vários amigos que tem moto que precisa da moto para trabalhar, para viver. Nem todos são assim. Nem todos são assim, exatamente. Tá bom, professor. Olha, você acha que com esse marco civil na internet a gente vai ser censurado no YouTube? Ah, vai. Vai haver censura? Que eu escuto você de vez em quando falando dos políticos também. É, tem hora que eu falo assim, tem hora que eu falo será que eu ponho isso? Porque numa hora dessa eu vou tomar um processo. Porque está muito fácil você ser processado. Está muito fácil. Ah, sabe o que? Aqui na sua cidade, aquele Daniel Fraga, a polícia foi lá no apartamento dele. Foi, foi. A casa dele. O Daniel Fraga, que é um cara que ele é anarcocapitalista, aliás, eu também sou anarcocapitalista, tenho o mesmo, a mesma, a mesma pensamento dele. Quanto menor o Estado, melhor para o cidadão, não é? Porque ele fala, ele fala do Estado, o Estado realmente é pilantra, o Estado tem que diminuir. Quanto menor o Estado, melhor, mais liberdade nós vamos ter. O Estado não tem que controlar a nossa vida. Nós é que temos que controlar a nossa vida. Entendi. E o Daniel Fraga, volta e meia, tem problemas. Às vezes ele fala mal de alguém, alguém vai lá e ele não fala mal, ele critica. Ele fala, olha, olha, mostrando o rosto, dando o nome dele, ele tem esse direito. Assim como você tem também. Entendeu? Então, às vezes eu fico preocupado, mas eu dou um negócio, o que pode acontecer? Fechar o meu canal? Eu não vivo do meu canal? Então, se a gente desaparecer do YouTube, não foi que a gente desistiu de vocês, não foi que excluímos o nosso canal. mas eu realmente procuro não ofender ninguém, eu procuro só discordar. Às vezes você está um pouquinho mais exaltado, você fala até alguma coisa, acaba falando alguma coisa a mais, mas eu nunca fui assim de ficar falando de ninguém. Eu penso assim, se você é católico, você está feliz? Cara, você está no lugar certo. Se você é evangélico, você está feliz? Continua. Agora, se você não está feliz, pode haver outras opções. Outros caminhos, exatamente. Simples assim. A vida tem muitos caminhos. Tem pastor honesto? Tem pastor honesto. Tem padre que não é pedófilo? Tem padre que não é pedófilo. Não é que todo padre é pedófilo, todo pastor é desonesto, assim como também todo ocultista é desonesto. Também seria por... colocar tudo no mesmo saco. Então existe gente séria e gente não séria em todos os lugares. Cabe a nós decidir, qual que é melhor. Dentro do nosso livro de arbítrio. Exatamente. Professor, não vou tomar mais o seu dedo. Foi uma visita um pouco rápida. Foi bom, a gente podia continuar a noite inteira aqui. Eu gostaria de ficar aqui uns dois, três dias, porque eu ia aprender muito contigo. Te admiro demais, te respeito. É recíproco, viu? Respeito você demais. Eu indico você ao meu público, você quer fazer um curso de cabala, faça com o professor Ailton. Que cabala é algo de uma vida, estuda a vida inteira. A minha formação é cabala. A minha dedicação ao oculto é a cabala. As outras coisas são periféricas, porque a cabala acaba pegando todas as áreas. Mas a minha dedicação ao meu estudo é cabala. É cabala. Então, faça o curso com o professor Ailton, se inscreva no canal, prestigie os vídeos, vale a pena, tem tanta porcaria na internet. Esses dias, um rapaz fez um vídeo chamando um cantor americano de Biba, que seria gay. ele teve quase 100 milhões de acessos. Eu fico pensando, que leva um público desse a 100 milhões de acessos? Tem um amigo meu, ele foi no hospital, extraiu um furúnculo, ele filmou o furúnculo saindo, um milhão de acessos. As pessoas são vazias ou são doentes? Eu não sei o que está acontecendo. Então, procure canais que lhe agregue algo, que lhe acrescente algo. E outra coisa, procura ter a sua opinião, para de pensar pela cabeça dos outros. Isso, abra sua mente. Abra sua mente, exato, é o nome do canal, abra sua mente. E dê uma chance, visita, olhe os vídeos, aprendi, caramba, isso é o que eu quero, vou me inscrever aqui e vou participar dessa família, porque eles acabam virando uma extensão da nossa família. Claro, acaba. Muitos viram nossos amigos. Tem muitos assinantes que eu conheço de nome, que eu sei quem é, que eu já até conheci pessoalmente. A gente já estabelece uma relação de amizade. Que bacana. Olha, eu quero te mandar um abraço, vai um grande abraço para o grupo no WhatsApp, Magos do Bem Goécia, Magos do Bem Goécia, para o Cleiton, para o Mago João Dinho, o Mago Enoquiano, lá do Rio de Janeiro, para a Ingrid, para todo o pessoal ali, o Giovanni, o Fernando, enfim, são 71 pessoas, aproximadamente. Quase 72. Quase 72. Falta uma, olha, para discutir sobre Goécia e eles ficam falando, olha, manda um abraço lá para o Ailton, cadê o professor Ailton? Agradeço, eu agradeço essas manifestações de apreço de todas essas pessoas, eu me sinto muito, às vezes, até me envaideço, que é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, mas eu sou ser humano, na medida certa, eu sou erro também, na medida certa, mas eu, claro que eu adoro essas manifestações de carinho, e isso, claro, que me estimula sempre a ficar fazendo um canal e um conteúdo cada vez melhor. bacana. E esse Google do WhatsApp, como ele é fechado, são pessoas que enseram a mesma vez, o que acontece ali dentro ninguém fica sabendo. É, isso é bom. Então, eles fazem esses elogios, você nem fica sabendo, porque acontece tudo fechado. Então, eu me sinto na obrigação de falar para você que eles gostam muito do seu canal, eu agradeço, gostam muito da sua pessoa, falam da sua seriedade, e eu falo, ele é meu amigo. Fico muito orgulhoso disso. Eu agradeço, muito obrigado, muito obrigado pela consideração de vocês, e eu estou aqui à disposição de vocês. Eu falei para vocês que eu ia mandar um abraço para ele, tá? Então, aqui, meu querido Ailton, obrigado mais uma vez por me receber na sua casa. É um prazer, volte sempre. Olha, nós viremos sim, você vai lá em São José do Rio Preto, vai conhecer o nosso trabalho, e a hora que você precisar, desejar, o que for, você pode contar com a gente lá, divulgação, o que for, nós estamos juntos para fazer algo bacana, tá? Conte comigo, e o meu coração hoje, olha, já começou bem o ano de 2016, eu estou feliz, porque nós já começamos com os dois pés, não é só com o pé direito, não é? Com os dois pés. E eu tenho certeza que você gostou da entrevista. Quer mais? se inscreva no canal, vai deixar aí o link na descrição do vídeo, e você se inscreva no canal do professor Ailton do Amaral, a Abra Sua Mente. E do Mago Anael também. Ah, e também no nosso canal, se inscreva aí, nós temos uma meta esse ano, batemos 100 mil inscritos, eu vou ganhar a placa de prata do YouTube aí. Tá bom, muito obrigado, obrigado, grande abraço a você, se inscreva no canal, e até o próximo programa. Tudo de bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri